Acorda, moço suzinho, você tá com sono ainda, mofinho? Oh mãe, eu quero dormir mais um pouco Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa nossa rotina O olho de Teozinho acorda bem sujinho Já levei no oftalmo, tá tudo certo A gente só usa um colírio pra lubrificar Antes de Teozinho fazer qualquer atividade Eu sempre faço essa limpeza na carinha dele Antes dele comer, antes dele passear Né mamãe? Fofura Então vamos! Tchau! 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 Tchau!